We're golden, yeah we're golden, baby we're golden We're about to see it shine, we're golden They can never break us down Salve clã, quem fala é o Blood, mano Trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês aqui pro canal Hoje eu trago pra vocês um highlight, mano Mas antes eu queria passar aqui pra pedir pra vocês, por favor Me seguirem no Instagram, mano Vou deixar meu Instagram aí embaixo, na descrição do vídeo Passem lá no meu Instagram, por favor, me sigam Me ajuda a bater mil seguidores pra não conseguir um código de apoiador na loja também Por favor, pessoal E também vou deixar minha Twitch, mano Que eu tô fazendo live na Twitch, né Vai fazer um tempinho que eu tô fazendo live lá Vou deixar minha Twitch aí, demorou? E aí, vocês me sigam lá também, por favor Mas tô passando aqui principalmente porque, rapaziada Eu vou ficar um bom tempinho sem jogar Fortnite Ou sem trazer vídeo pro canal de Fortnite Porque eu tô baixando um novo jogo Pra me jogar, tá Um jogo que eu achei bem da hora Eu tô baixando pra me jogar E, tipo, eu quero zerar o jogo, tá ligado? 100%, eu tenho missões secundárias E, tipo, eu vou focar bastante no jogo Então, já tô passando pra avisar vocês Que eu vou ficar um tempinho sem trazer vídeo pro canal, mano Demorou de Fortnite Pode ser que eu traga ainda Mas não frequente, tá ligado? Desse jeito, assim Todo dia, quase Vídeo pro canal de Fortnite Não Pode ser que eu traga, tá ligado? Dois vídeos dentro de uma semana Na outra semana, mais dois vídeos Porque eu vou focar muito no jogo que eu tô baixando Porque ele é muito louco E eu quero fechar ele 100% Então, tipo, eu vou focar bastante E eu não vou tá trazendo muito vídeo pro canal Peço que vocês me desculpem Não se desescrevam do canal Beleza? Eu vou continuar trazendo vídeo assim que puder Quando eu fechar o jogo Eu vou focar de novo no Fortnite Entendeu? Mas, por enquanto, eu vou focar no outro jogo Pode ser que eu traga gameplay do outro jogo também Eu tô analisando certinho Como é que vai ser Se der, eu trago gameplay Beleza? Mas, eu tô passando no começo Pra avisar vocês Ok? Me sigam também lá nas redes sociais Que eu vou deixar na descrição Muito obrigado, rapaziada Fica com Deus aí E bom vídeo a todos E bom vídeo a todos Chega de falar de ás Chega de falar de ás Drogas, festas, minas, noites Caos, estúdio, turro e joias Não me importam mais Não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudade demais Chega de falar de ás Chega de falar de ás Drogas, festas, minas, noites Caos, estúdio, turro e joias Não me importam mais Não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Como voltar atrás Eu juro que eu queria ter uma máquina do tempo Voltar pra quando ainda tinha sentimento Hoje eu não tenho mais Ontem bom que cê não vem, outro show que cê não vai E a flama subiu a cabeça, agora eu percebi Que o preço pago foi não ter você aqui Eu sinto a sua falta, mas não quero assumir Só de pensar nisso, dá vontade de sumir Foi daí que eu fugi E eu tentei melhorar, mas só me perdi Apaga esse beck, joga fora esse lead E eu não quero mais essa vida pra mim Chega de falar de ás Droga, festas, minas, noites, caos Estúdio, turro e joias Não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudades demais Chega de falar de ás Droga, festas, minas, noites, caos Estúdio, turro e joias Não me importam mais Eu errei, assumo, mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir, já tô com saudades demais Carro, festas, minas, noites, caos Ai, agora foi Pare de falar de ás Droga, festas, minas, noites, caos Nem me despedir, já tô com saudades demais